Os bastidores do filme As Panteras foram repletos de tretas. Uma briga entre Lucy Liu e Bill Murray se tornou pública, mas esse foi apenas um dos inúmeros desentendimentos entre o elenco. Bill Murray aceitou o desafio de viver Bosley quando a franquia foi retomada em 2000. A ideia era ter um ator à altura de Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz. O personagem desempenhava uma figura paterna para as protagonistas, mas nem todas se deram bem com ele. Tudo começou quando Bill interrompeu a cena de Lucy. Por ser mais experiente, ele passou a criticar a atuação dela. O que diabos você está fazendo aqui? Você não pode atuar. A situação tomou proporções gigantescas e a equipe teve que intervir. Como já haviam assinado o contrato, não teve jeito. Os dois tiveram que contracenar juntos e, literalmente, encenaram a amizade. Mas isso não quer dizer que tenha sido fácil. Para começar, não havia até o último dia de filmagens um roteiro. Mais de 20 profissionais assumiram a responsabilidade, mas ninguém se entendia. Todos os roteiristas adoravam o começo, mas não havia um consenso sobre o restante. E o próprio diretor, MCD, assume que isso desencadeou várias brigas. Imagina estar no set, correndo contra o relógio e não ter a cena no papel. Cada um vai querer fazer do seu jeito. Bill Murray também não aceitou que seu personagem fosse gay. E isso criou ainda mais conflitos nos bastidores. Apesar dos atritos, o filme foi bem recebido pelo público. E ganhou até uma continuação em 2003. Mas para não mexer no elenco principal, a produtora precisou abrir mão de Bill. No lugar dele, Bernie Mac daria vida a Bosley. Depois de muita especulação, Bill resolveu contar sua verdade. Ele negou que tenha criticado a atuação dela. Para ele, o erro sempre foi do texto e não da atriz. Começamos a ensaiar essas cenas e eu disse Lucy, como você pode querer dizer essas falas? Isso é tão louco! Bill reconhece que pode não ter usado as melhores palavras para se expressar. Ela ficou furiosa comigo porque pensou que era um ataque pessoal. Mas a realidade é que ela odiava as falas tanto quanto eu. Sem a presença de Bill, o segundo filme teve um desempenho inferior. Por conta dos resultados, os estúdios decidiram parar com a franquia. Mesmo após tantos desentendimentos, Bill garante que tudo ficou no passado. E que hoje, ele e Lucy se dão bem. Fizemos as fases e passei a conhecê-la melhor a partir daquele dia. Sinto-me muito amistoso por ela agora. Que bom, né? Você imaginava que esse clássico teve bastidores tão caóticos assim? Fizemos as fases e passei a conhecê-la melhor a partir daquele dia.